Dificuldade na trocação de curta distância ou golpes muito fracos? Vamos melhorar isso aí? Você confere isso a partir de agora. Eu sou o Guilherme Trindade e você está no canal RTF. E hoje nós vamos falar aqui especificamente sobre trocação de curta distância. Eu vou passar para vocês uma combinação. Todos os princípios que eu vou falar nessa combinação, você pode aplicar a todos os golpes que se tratam de trocação de curta distância. Entendimento de trocação de curta distância. Trocação de curta distância. Onde eu fico próximo do meu adversário, no caso aqui é o meu saco de pancada. Estou próximo do saco de pancada, onde eu não precise me deslocar para atingir golpes nele. Vamos lá, longa distância. Eu preciso avançar para poder conectar golpes dele. Longa distância. Meus golpes não conectam ao meu adversário. Média distância, onde eu consigo trabalhar tantos golpes longos como alguns golpes curvos. Então curta distância, onde eu trabalho apenas golpes curvos. Eu não vou conseguir dar um jab direto aqui nele, que eu vou dar dois cascudinhos. Olha lá, né? O que eu vou fazer aqui? Qual que é a nossa combinação? A nossa sequência que eu vou trabalhar, os princípios que eu quero passar para vocês aqui. Eu vou jogar aqui, ó. Gancho. Golpe entrando na linha de cintura. Gancho. Cruzado. Eu sempre falo, não é que você enxerga as lacunas abertas para você conectar os seus golpes. Mas você tenta abrir caminhos. Você induz o seu adversário a fazer. Se eu conectar esse golpe aqui na linha de cintura, de forma involuntária, essa mão vai baixar. E ele vai acabar expondo o rosto desse lado. Então detalhes que eu vou fazer para esses golpes terem velocidade e força. E eu ficar o menor tempo possível sem guarda. Estou aqui na guarda, colado com ele. Olha só. Protegi meu rosto. E medi essa minha curta distância, tocando no saco de pancada. A luva está tocando no saco de pancada. E eu tocando a luva. Curta distância. Treinando no saco de pancada. Se eu estiver aqui, eu já estou com os golpes muito abertos. Se eu ficar aqui, eu já estou com ele muito fechado. Então eu tenho que medir aqui para conseguir treinar com determinada eficiência. Então eu joguei lá. Joguei meu corpo para um lado. Abri. Gancho. Volta para a guarda bonitinho, muito rápido. Girei para o outro lado. Gancho. Volta a mão para o rosto o mais rápido possível. E cruza. Detais para a gente prestar atenção. Rotação para um lado. Rotação para o outro. Rotação de novo. Rotação. Eu uso a rotação para desferir os golpes. E a contra-rotação para desferir o segundo golpe. Eu estou aqui. Eu girei um pouquinho. Girei um pouquinho. Rotei. Daí quando eu aplico esse golpe, lá no lugar. Quando eu estou aqui, eu estou com a rotação toda para o meu lado esquerdo. Trouxe de volta. Trouxe de volta. Eu giro metade para cá, metade para cá, metade para cá, metade para cá. Então fica, um, dois, três. E a mão, toda vez que eu conecto o primeiro golpe aqui, para conectar o segundo, a outra mão já está aqui no lugar de volta. Então ficou lá. Curtinho. Um, dois, três. Eu sei que você quer bater muito forte. Você quer descer a moqueca aqui. Mas foque primeiro pela velocidade. É melhor um golpe conectado do que um muito forte no vazio. Então estou lá. E outra. Volta para a guarda, né? Pelo amor de Deus. Lá. Um, dois, três. Fica bonitinho, fechadinho, coladinho. Um, dois, três. Fica bonitinho, fechadinho, coladinho. Agora é só. Coloquei já no finalzinho a nossa manobra invasiva. Quando eu começo a cruzar, estou aqui na guarda. Se eu cruzei, qual que é o lado que está aberto? É o lado direito, que eu estou batendo. Eu vou simular aqui um contra-golpe para o meu adversário. Sair fora do infight. Então eu joguei lá. Um, dois, três. Saí fora. Afastei. Então vamos lá. Trabalhando. Curta distância. Um, dois, três. Fuga. Movimenta. Trabalha. Volta. Velocidade. Um, dois, três. Fuga. Movimenta. Trabalha. Volta. Se quiser fazer só um poradinho. Um, dois, três. Guarda. Um, dois, três. Guarda. Um, dois, três. Guarda. Beleza, galera? Espero que vocês gostem desse vídeo de hoje. Caso ainda não conheço o canal RTF, dá uma conferência nessa janelinha de vídeos e dicas... Oh, que luva da hora. Curtiu? Está disponível no link aqui na descrição e você consegue comprar com 10% de desconto com o cupom RTF10. Hoje eu fico por aqui e até a próxima. Às vezes sai uns, né? Às vezes sai uns. Olha aqui. Oh, que luvinha da hora. Tchau. Tchau. Tchau.